O futuro da WWE está aqui, prepare seu coração. NXT 2.0, amanhã no Fox Sports. Um, pontagem acontecendo para o desafiante ao título dos Estados Unidos, o Sami Zayn, que faz um grande combate contra o campeão Damon Priest. Aproveitando a oportunidade o Sami Zayn, né? O Apolo Cruz não quis enfrentar o Damon Priest, o Sami Zayn aproveitou a chance que ele tem aqui de conseguir um título depois do Mr. McMahon dizer para ele que se ele conseguisse trazer o responsável pelo furto, ele ia ter a chance pelo título. Trouxe e não conseguiu nada. Sabe aquela história, né, velho? Vai falar para o Mr. McMahon que ele está errado. É. Ali o Kultline tomou um telefone ali do Damon Priest. Tem que escapar. Blue Thunder Bomb, grande golpe, vai ser campeão. Quase, 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 Sami Zayn. Muito bem no combate, o Sami Zayn está enfrentando o campeão de gol para igual. Que pintura esse Blue Thunder Bomb aplicado pelo Sami Zayn. Está na segunda, está na terceira. Chute no rosto. A torcida é toda do Damon Priest, que nasceu nessa cidade de Nova York. Tem que trazer o Sami Zayn. Tem que trazer o Sami Zayn. Olha o dedo no olho aí, 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 Anfíbio. Tem lá de cima. Traz para o Power Bombo. Um, dois. Não consegue fechar o combate o Sami Zayn. Não consegue, começa a dar sinais de frustração. Mais uma vez ele vai para o giro, Power Bombo. Damon Priest outra vez, consegue o que calma. Sami Zayn! Sami Zayn! Sami Zayn! Diante do nova-iorqueno Damon Priest, atual campeão dos Estados Unidos. O cruzado no rosto, vai para cima, é guerreiro. Mais uma vez acertando. Sami Zayn, tentava responder com um chute, nada feito, botou lá em cima. Traz para o Slam, opa! Vai para o finalizador, quase o Raccoon. Escapou Sami Zayn, um, dois. Quase, quase no contra-ataque. Ih, calcanharam o Damon Priest. Desafio aberto, feito por ele. Colocou o título em jogo ao visitar sua cidade natal. Sami Zayn sai do ringue, tenta dar aquela respirada. Mas não tem jeito para ele, vem pelos cabelos mesmo. Não pode, advertência, vai ser desclassificado o Sami Zayn, hein? Olha, o Amphibio deu uma canja para o Sami Zayn. Ele poderia ter sido desclassificado. Mas e agora? Pegou o título o Damon Priest. E sai como se fosse o campeão. O campeão do Sami Zayn. Olha, olha. O campeão do Damon Priest está acontecendo. Esbugalhou o zóio. Sai da frente. O médico e o monstro. Lá vai o campeão dos EUA, encurralando o Sami Zayn. Vai ser desclassificado. Tem que se afastar, Damon Priest. Conseguiu trazer para o centro do ringue. Bota lá em cima. Uranagi. Que que é isso? Se transformou num monstro. E agora, finalizador pode ser... Reckoning! Um, dois... E aí está... A vitória do ainda campeão dos EUA, Damian Priest. Pelo menos ele terminou o combate dessa vez, né? Agora um pouco mais calmo. Fazia tempo que não terminava um combate o Damon Priest. O que é o campeão?